E a minha banda favorita. Então, no ano 2011, mais ou menos, eu estava no colégio e um colega meu chamado Natan chegou e perguntou se eu tinha jogado Postal 2. Eu perguntei se era Portal 2, porque eu meio que era meio fã da Valve quando eu era mulher. E ele falou, não, Postal 2. Amanhã eu dava o CD para você instalar no seu computador. Ele trouxe, eu gostei muito do game e eu fui procurar mídias sobre ele na internet. E eu caí em um trailer muito antigo do jogo. Eu tocava um hard rock lá de uma banda. E eu fiquei muito, nossa, muito vidrado na banda, no som da banda. Eu fui procurar os álbuns para eu baixar. E a banda se chama Fate. Mas na época, eu chamava de PH8. Era assim que escrevia. E eu, nossa, cara, decepcionante pensar nisso agora. Mas eu gosto muito. A banda já foi dissolvida, mas na internet existia um monte de filmagens. Quando eles eram unidos, eu vou dizer assim. E, pô, galera, eu gosto muito dessa banda até hoje.